Uma carreta com 13 metros de largura, quase 5 de altura, com capacidade para transportar 120 pessoas, do tamanho da diversão das crianças. O veículo nada discreto, cheio de luzes coloridas, toma conta das ruas de Goiânia e chama bastante a atenção por onde passa. E não é só no trânsito. Pelas calçadas, patati, patatá e fofão dançam animando todo o trajeto. As pessoas ficam eufóricas, acenam com um sorriso no rosto e chegam a participar das coreografias. Quem embarca nessa aventura aproveita para tietar os personagens, tira foto e vibra com as performances. Meu filho é apaixonado no fofão, mas a gente se diverte também, é engraçado ver o pessoal na rua, animando, não é só aqui dentro, fora também. Vale a pena o passeio? Vale, 100%. É muito corajosa, dançam bem, né? Bem preparados. Eu sou de Salvador e isso aqui para mim é diferente, lá não tem. E isso aqui é muito bom e a performance dele está sensacional. O passeio começa geralmente no fim do dia. Durante cerca de 30 minutos, os passageiros acompanham os personagens saltando, se exibindo com muita habilidade, se pendurando para fora e para dentro da carreta, rebolando ao ritmo dos hits e até mesmo dando saltos mortais. O que chama mais a atenção entre os personagens é, sem dúvida, o fofão com suas piruetas e mortais. O encontro com as crianças é a melhor parte. Eu gosto da carreta. E o que você mais gosta? De qual personagem? Do fofão. Quando você vê o sorriso de uma criança, você não está doido, não tem preço. Isso. Isso é gratificante demais. João Vitor Linhares, 21 anos, começou a trabalhar na carreta logo que o projeto iniciou. Ele conta com tanta alegria nos olhos como é dar vida ao personagem. Sempre tentar viver o personagem, não só esse, mas como todos. E os aplausos vêm? Vem do povo do público, que assiste, quem está passando. Todo mundo gosta, graças a Deus. Todo mundo já vê a carreta, já anima. A carreta maçã do amor é exclusiva para circular por Goiânia. A ideia do Jânio surgiu há dois anos. Ele trabalhava com trio elétrico e decidiu ampliar a renda familiar de uma maneira mais divertida. Abriu uma empresa, contratou 14 funcionários e começou tudo com esse trenzinho, um ônibus adaptado que ainda está na ativa. Com o sucesso do negócio, ele viu a oportunidade de voos mais altos. Foi aí que surgiu a carreta maçã do amor. A gente trabalhou com trio elétrico a vida toda e a gente resolveu dar uma inovada no trio. Aí a gente ouvia esses personagens, as carretas pelo Brasil e afora. A gente começou, entrou em contato e trouxe para o trio elétrico. E foi um sucesso grande, muito bom. Acompanhamos mais um dia de diversão dessa turma. Por onde a gente passa, é quase que automática a reação das pessoas e motoristas até o local do embarque dos passageiros. Os personagens fazem a maior festa. Um aquecimento para a jornada de trabalho de pura diversão. Interagem com todo mundo e deixam o trânsito menos estressante. E o motorista é o próprio Jaime, que observa tudo pelo retrovisor. Hoje o embarque acontece no Parque Amazônia. O pequeno Miguel, de apenas 3 anos, acompanhado do pai, é o primeiro a chegar. O menino sempre fica ansioso pela viagem. Toda vez que tem, ele vem, ele gosta, sempre participa. E não demora muito para o pessoal começar a chegar. As crianças já ficam agitadas antes mesmo do passeio começar. Acho muito legal. Tá doidinha para andar na carreta? Tô. Eu tô muito alegre por andar na carreta por a cama. Vai dançar muito? Sim. Eu quero ver o Fofão subir nas paredes, dançando. Quem sobe na parede é o Homem-Aranha. Eu sei. Ele também? Sim. Rapidinho a carreta fica agitada. A garotada se encanta com os personagens. E não se engane não, viu? Em pensar que o passeio é apenas para as crianças. É só a carreta começar a rodar para todo mundo se divertir. A gente diverte mais que eles. Agrada muita gente, as crianças, então. Nota 10. Pela primeira vez que eu tô indo, e tipo, é muito legal. Nada aconteceu, tá tudo certo. A carreta maçã do amor circula pelas ruas do setor, no ritmo mais lento, para que todo mundo possa curtir esse passeio. E a Thalita é a responsável em organizar tudo, inclusive controlar os personagens. Também são muito agitados. São. Eles são bem agitados. As crianças gostam muito. Os adultos também gostam. Não é só criança, adulto também gosta muito. Idosos. Carreta divertida, com cheiro de maçã, carregada de amor. É só Goiás que tem. É só Goiás que tem. É só Goiás que tem.